E aí, pessoal do YouTube! Canal Top 10 TV, trazendo mais um vídeo para vocês! É muito legal assistir filmes de animação 3D, né? Quando a gente é criança, a gente assiste mais porque o filme é bonitinho e tem uma história bacana. Mas, quando a gente cresce, percebe que esses filmes passam lições de vida muito marcantes. E é exatamente isso que veremos hoje. Se curtiu a ideia, já metralha o dedo no like! Confira agora... A mensagem passada por cada filme de animação! Apesar de Encanto não ser uma história tão aventureira, o filme traz uma mensagem importante sobre família. Sobre como relacionamentos tóxicos dentro de casa podem fazer com que a família se torne desunida. Partindo do mesmo ponto, a animação também mostra como as pessoas podem se reprimir e não serem elas mesmas por causa de relações não saudáveis. E esperava uma aventura, recebia emoção. O filme Soul da Pixar segue a história de um professor de música com um único objetivo. Se tornar bem sucedido no jazz. Tipo, vale a pena morrer por esse negócio de viver? Concorda comigo? Em busca desse propósito, ele meio que esquece de viver. O filme é um dos mais profundos da Pixar e traz uma mensagem sobre aproveitar e viver cada detalhe da vida. E paixão! E se admirar o céu for a minha missão? Ou andar? Eu sou muito incrível andando! Isso não são propósitos 22, isso aí é só... Esse filme é cheio de mensagens incríveis sobre o propósito que nos faz refletir sobre a vida. Outra mensagem é que nós somos os roteiristas da nossa própria história. Assistindo Frozen, eu percebi que esse filme não passa apenas uma lição, mas várias. Posso dizer uma coisa louca? Quer casar comigo? Posso dizer uma coisa mais louca ainda? Sim! O desespero de Ana por um amor, por exemplo, mostra como uma pessoa pode entrar num lançamento abusivo apenas por carência. Também existe uma metáfora sobre Elsa. É sobre se isolar do mundo com medo de ser, viver e mostrar quem você é de verdade. Vivo estou, vivo estou, com o céu e o vento andar... Mostra que ser sozinho às vezes não é bom. E você? Quais mensagens extraiu de Frozen? Zootopia mostra a trajetória de uma coelha que sonha em ser policial. Isso numa sociedade que isso não é comum pelo seu tamanho. Mudisse no seu teatrinho de criança boba. No passado, devora... O filme traz uma lição sobre não desistir dos seus sonhos mesmo na dificuldade. E com as pessoas não acreditando que você consegue. O filme também traz uma metáfora sobre não julgar as pessoas antes de conhecê-las. Ali eu aprendi duas coisas. Já que a raposa se torna amiga da Judge protagonista. E a ovelhinha que parecia inofensiva era a verdadeira vilã. Moana é um dos filmes de animações mais bonitos, visualmente falando. Eu não enxerguei uma mensagem central no filme, mas várias. Uma das principais é sobre confiar em si próprio e não duvidar da sua capacidade. O filme também fala sobre pensar no bem comum e sobre não esquecer as suas raízes, mesmo você estando longe do seu lar. Eu acho que Moana também fala sobre conhecer os seus propósitos. Ou seja, o filme é cheio de lições e é uma aventura muito boa. Logo no começo do filme Enrolados, a gente já saca uma lição. A mensagem é sobre sair da zona de conforto. Já que Rapunzel queria há muito tempo sair da torre e conhecer o mundo, e tinha medo de enfrentar obstáculos. Já outra lição do filme é sobre pessoas que se aproximam das outras apenas por interesse. Oh, chama a polícia aí, porque essa morena acabou de roubar o meu coração. Já que a Gothel não amava Rapunzel de verdade, apenas queria a magia do cabelo da moça. Ou seja, o filme mostra que existem pessoas que arruinam vidas alheias apenas para se darem bem. Eu penso que o filme Ratatouille traz uma mensagem sobre algo que muitas pessoas passam. Tentará alcançar um grande objetivo com obstáculos e não ser apoiado pela própria família. É o que acontece com o Remy, um rato que sonha em ser um grande chefe de cozinha e sai da zona de conforto. Quantas pessoas não sonham em alcançar algo que é distante das suas realidades? Eu acho que essa é a mensagem central de Ratatouille. O filme Luca da Pixar veio cheio de lições. Silente, ô Bruno! Silente, ô Bruno! Silente, ô Bruno! Silente, ô Bruno! Ainda tá ouvindo ele? Não! Eu acho que a maior lição que o filme passa é sobre a aceitação. No filme, criaturas marinhas são vistas como monstros. Isso pode ser uma metáfora sobre as pessoas que sofrem algum tipo de preconceito. E pode ser também sobre conviver com as diferenças. O filme também é sobre amizade e união familiar. Já que os pais que eram super protetores permitem que seu filho estude longe deles. Do filme Up! Altas Aventuras, dá-se para tirar várias lições. Uma delas é sobre descobrir que as lembranças boas não estão atreladas às coisas materiais. Eu acho que o filme também mostra que às vezes precisamos deixar coisas para trás, para viver o novo. E o filme também mostra que nunca é tarde demais para ser feliz. Eu extraí duas mensagens centrais do filme Shrek. A primeira é sobre beleza. O filme mostra que o que vale é ser bonito por dentro. E que sempre terá alguém para te admirar independentemente da sua aparência. Já outra lição é sobre se aceitar sendo quem você é. No caso, a Fiona só foi feliz quando aceitou a sua verdadeira aparência. E desistiu de retornar a sua aparência de princesa humana. Galerinha, muito obrigado a quem assistiu esse vídeo até aqui. Lembrando que o vídeo também foi baseado no meu entendimento sobre esses filmes, beleza? Obrigado e falou!